Fala aí rapaze, hoje, aqui, agora, plena 4 e 50 da manhã, eu vou jogar aquele joguinho, sabe? Do que você joga com o boleta russa com o demoninho, então, se o jogo tiver jumpscare, eu vou ficar puto, mano. Então, pra mim é só um jogo que eu vou entrar aqui e me divertir mesmo assim, que tem uma caracterização muito demoníaca, eu acho que eu não vou levar susto, eu espero. Porque eu não gosto de levar susto, eu sou o maior hater de levar susto. Ah, mano. Vamos ver. Fica a porra. Onde eu tô? Onde eu tô indo? Ah, tá. Assine o termo de responsabilidade. Eu vou ter que botar o meu nome aqui? Ah, caralho. Não. Calma. Volto. Caralho, deu as letras certinho. Que hype. Tá. Tá. Uma munição real, duas munições de festim. Pode crer. Nunca brinquei disso, hein, rapaziada. Espero nunca brincar também. Tem que ser no joguinho. Espingarda, atirar em si mesmo com uma munição de festim e pular o turno em si mesmo. Se eu atirar em mim, eu pulo o turno dele. Mas se eu atirar nele, eu mato ele. Vou atirar em mim porque eu acho que não é a bala, né? Ah, eu tiro nele agora. E se não for a bala, eu tô morto. Ih, caralho. Tome cuidado. Calma, ele me reviveu? Três munições reais, duas munições de festim. Eles entram na câmera da... Ah, vai tomar no cu. O jogo não deixa eu ler, mano. Tá. Vou atirar em mim. Morri. Ah. Eu já vi que esse aqui... Ih, caralho. Tem sorte que te deixaram com uma carga. Eu tô vendo que esse aqui vai ser um jogo incrível. Levante-se, gobru, só a noite é uma criança. Tá. O que é a Fred? Caralho, eu fico vindo aqui e renascendo? Que porra é essa? É, do jogo capeta. Não. Mas vamos, vamos. Vamos continuar. Vamos continuar, demoninho. Boas-vindas novamente. Ele sabe que eu morri, tipo... Eu tô com muito medo de tomar um jumpscare. Mas eu vou ganhar agora. Vou ganhar tudo. Será que a munição é... E agora ele começa. Será que a munição é... Aleatória? Tipo... Deixa eu ver. Ai, caralho. Tô com medo. Ai, tá. É aleatório. Caralho, que bagulho tenso, viado. Tô vendo que eu não vou conseguir jogar esse jogo. Eu não tenho o QI pra isso aqui. Tem como ele atirar nele também? Tá, ele pulou o meu turno porque ele atirou em si mesmo. Porque ele foi corajoso. Ele vai atirar em mim ou vai atirar nele? Pô, esse jogo aqui não é meio páia de postar no YouTube, não? Caralho, meu personagem fica tremendo. Vou atirar nele, que se foda. Toma! Caralho. Eu era o CJ no outro jogo. Ixi, a cara dele ficou páia, hein? Ele vai atirar em mim. Se não for, tô fudido. Ai, sim. Caralho, seu Goat. Toma essa, seu verme. Vamos deixar isso um pouco mais interessante. Dois itens de cada. Mais itens antes da recarga. O que é isso? Oxi. O que é isso? Caralho, temos quatro vidas. A rodada vai ser grande. Uma munição real, uma munição de festinha. Serra de mão. Espingarda causa dor de dano. Aí eu cerro. Com dois de dano. E atiro nele. Nice. Joguei muito. Caralho, a arma reviveu. Essa arma é mais potente que eu. Ah não, né? Se bem que eu também revivo. Uma lupa. Ixi. Duas munições reais e duas munições de festinha. Verifique o cartucho atual na câmera da arma. Como assim? Tipo, eu vejo se ele é de festinho. Porque se eu ver e for, tem como eu ganhar agora. Foda-se, eu vou riscar. Oxi. Tá, não sei. Eu vou atirar em mim mesmo. Nice. E agora? Se foda-se, eu vou fazer essa aposta aí. Merda. Foda-se. Nossa. Tomei no cu. Caralho, ele tá fazendo... Ah, mano. Caralho, ó. Que animação bonita. Por que essa animação dele é mais bonita que a minha? Ih, tomei. Ah, tá. Achei que ele tinha me dado quatro de dano. Pô, a cara dele tá toda fodida, né? Pô, mano. Que raiva desse jogo. Calma, eu não posso jogar? Caralho, ele me deu o gaping. Que gênio. Caralho, demônio gênio. Tá, que susto. Tem sorte que te deixaram com uma carga. Ah, não, né? Me deixaram com uma carga duas vezes já, né? Caralho. Eu vou ter que recomeçar tudo de novo? É, o que que foi o maníaco que criou esse jogo, na moral? Boas-vindas novamente. Ah, não, ó. Tá no round 2. Caralho, zerar esse jogo é rapidão, né? Tá. Merda. Ixi. Não vem com o bagulho de dar dois de dano. Tô fudido. Uma munição real. Ai, meu Deus. Caralho, esse bagulho de 50 e 50 é muito ruim, velho. Mas eu consegui dar o primeiro tiro, pelo menos. Bora. Demônio, filho da puta. Caralho, ganho mais itens. Porque eu sou foda. Eu acho. Ué, né? Ele fumou. É verdade. Eu ganhei um fumo porque eu recupero vida. Atira aqui. No peito. Ih, ah. Então eu atiro. Ai. Caralho. Dei pra trás. Ai, meu. Ah, mano. Ele vai me dar gap de novo. Não, calma. Ainda tem uma barra de fechim. Fumou. Cortou. Goats. Tira aqui. Você é homem? Vai. Ah, mano. Não tô fudido. Tá, ele tem mais bagulho pra cortar? Não tem. Então eu vou fumar. Ixi. Tô preso? Ah, que isso? Tá, tá, tá. Tá. Caralho, eu tomei muito gap. Três munições reais e duas de peixinho. Ah, viado. Ah, tá. Que susto. Puxo o carregador do espingard e ajeto carregador. Ah, que da hora. Tá. Tem como eu usar mais de um item? Tem. Caralho, ele é muito justo, velho. Caralho, por que que nada me ajuda, mano? Eu não sei ver essa porra. Ah, é porque é o vermelho. Pode crer. O foda é que não tem muito o que eu fazer agora. Nice. Tirei um azul. Ah, eu vou... 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 Vou ir na sorte, né? Espero que não seja um de festim. De novo. Nice. Dois de nano. Mas agora eu tô fudido. Ah, mano. Morri. Ah, mano. Eu tô trancadinho. Safado. Ih, caralho. Tá me no cu. Oh, mas é muito foda quando ele me mata, né, viado? Porque, tipo, fica... Um lois assim na cara dele, é... É muito astérico. Muito estético. Tá. Caralho, eu não tô conseguindo ganhar de um cabeçudo, mano. Deve ser por isso que ele tá ganhando de mim. Ele é muito gênio. Eu tô chegando com mó banca também, né? Chuta a porta do cara. Que isso. Por isso que eu tô morrendo. Opa. Cigarro. Malboro. Tá. Minha munição real é uma de festim. Ele nunca começa, né? Bom, eu vou atirar nele, né? Caralho, ele não ganhou nada de bom também. E vai ser o quê? Tá. Tá. Esse aqui, viado, é um jogo de estratégia e de saber combar os itens. Como que eu faço agora pra guardar essa arma na mesa? Que merda. Tá, então eu vou atirar em mim, que se for. Caralho, o que tem isso, gado? Eu não sei, eu não quero tomar um tiro. Eu tô muito imersivo já. É assustador ele assim, mano. Eu acho que ele vai me dar um susto no final do jogo. Tá. Vai ser o quê? Três munições reais e duas de festim. A chance... Olha, ele não tem nenhum bagulho pra duplar o dano. Mas ele tem um bagulho pra pular o meu turno. E um pra recuperar a vida. A chance de eu matar ele agora é maior do que eu não matar. O turno ainda é meu. Toma um cigarro. Vou atirar em mim de novo. Aí que acabou. Aqui deu tudo errado. Porra, eu tinha duas balas de festim, mano. Como eu não tava ferrado, era só. Que ótimo. Por que ele vai usar de novo? Bicho burro. Ah, não. Não, porque tinha duas balas de festim ainda. Eu tomei tudo. Tá, agora só tem uma bala de festim, né? Engraçadão. Três munições reais e três de festim. Mano, eu queria ter... Ah, aqui é a lupa. Foda que eu morri, né? Ele tem uma lupa, ele tem cerveja, ele tem rin de focos. Aqui eu perdi. Não tem como ele não me matar, tá ligado? Caralho, que merda. Torcer pra, tipo, essas próximas balas ser uma bosta, né? Caralho. Ah. Foda meio no cu. Por favor, seja uma bala. Nice. Que ruim, que se matou. Ih, caralho. Mas eu tô com medo, calma. Ixi. Afinal, chegamos no duelo final. Chega... E... 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 Ih, caralho, ele não vai mais me salvar? O que é isso? Quatro itens, tá? Caralho, meus itens tão uma bosta, mano. Você sabe o que fazer. Dois festim. Um de dano. Esse aqui é de festim. Então eu vou tirar em mim. Algema. Algema. E bate nele. Nice. Toda bala conta, hein? Calma, era dois festim e dois de dano, né? É, não é assim. Uh! Um. Aham, aham. Melhor itin do jogo. Aham. Nossa! Porra, nem decorei. Tá, de festim. Eu vou guardar. Porque tem muita coisa aqui ainda. Ai, que merda. Mas o trono ainda é meu. Então eu vou atirar de novo. Se foda. Toma. Filho da puta. Vamos ver a genialidade. Porque esse bicho é gênio. Ah, mano. Ué, se da hora se tivesse algum bagulho pra me defender no jogo. Ficar tomando tiro não é legal. Olha, eu tive o maior trampo pra tirar dois de vida dele. Ele tirou dois de vida meu e uma jogada. Relaxa. Eu tenho os meus maços de cigarro. Quem que você acha que você é, demônio? Hum. É azul. Nossa, deve ser uma porra se você fizer isso pra tirar você mesmo. Te mato. Caralho. Ah, mas ele tem outro desse bagulho de dar dois de dano, velho. Dá uma porra esse item, mano. Ele combando com o... Com o... A lupinha é uma porra. Vai atirar em mim? Filho da porra. Cara, como que ele sabia que ia sair uma barra de festim? De festim não, de dano. Se foda. Caralho, calma. Veio uma combinação muito boa. Tem duas de festim e três de dano. Baforada, né? Que todo fumante dá. Tchim. Azul. Tá, uma azul. Agora tem... Agora tem... Pô. Impossível não ser... Que medo, mano. É... Duas azul e três de dano, né? Agora é uma azul, no caso. Se foda. Mete bala. Não tem muito o que pensar nesse jogo, não. É só sorte. Caralho. 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 Tudo pronto? Ixi. Tá, agora é tudo ou nada, hein? Caralho. 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 O que é isso? 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 Rapaz, ela tá tampando a cara porque eu odeio levar de uma psiqueira, mano. Foi mal aí quem gosta de ver eu me fudendo. Onde é ele? Parabéns, Gobros. Ah, velho, esse jogo é muito legal, mano. Ah, porra.